Salve, salve, rapaziada, eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados e, mano, esse é o jogo mais americano, meus brothers. Mano, tenho três coisas aí pra eu falar pra vocês e dessa vez eu espero, por favor, mano, que vocês me deem pelo menos um, um, pelo menos uma, né, um comentário falando, velho. Sobre, né, mano, o assunto que eu vou falar agora, beleza? Pode ver aí, mano, essa noite aí eu passei com o Ronaldinho, né, mano? Não, não a noite com o Ronaldinho, eu passei a noite com o Ronaldinho aqui, ó, mano, formatando o PC, mano, obrigado, Ronaldinho, sem palavras, mano. Ó, pode ver que, mano, a qualidade, a gente não deu up na máquina ainda, mas a qualidade já aumentou bastante, deixou até o FPS ligado, né, mano? É, rapaziada, novidade, o Ronaldinho tá vindo aí visitar a oficina Quilometrados, mano, e ele vai aparecer aqui, ó, ou melhor, aqui, né, ó, aqui, ó, vai estar aqui, ó. Mano, vou me mostrar a verdadeira face do Ronaldinho, né, mano, Ronaldinho DH, mano, eu vou te desmascarar em público num vídeo meu, mano, antes dele colocar uma face rica, né, porque, mano, o Ronaldinho, velho, ele é foda, mano. Ele tem uma face rica, tá ligado, rapaziada? Coloca lá no vídeo dele, assim, ó, mano, ativa a face rica, mas ele não ativa, então a gente vai fazer ele aparecer, mano, de um jeito ou de outro, beleza? Ô, Ronaldinho, sem palavras, obrigado, moleque, ó, aí, ó, o PC ficou formatado, tava dando conflito de drivers, mano, então, uma dica pra vocês aí, que tem o My Summer Car, trocou placa de vídeo, trocou, né, mano, processador, vocês trocaram, mano, os bagulhos, e não formatou a máquina ainda? Formata, mano, porque ele vai ficar punk. Outra coisa, meus brothers, né, mano, é, em relação, é, ah, teve um inscrito nosso aí, o RL Games, né, mano, eu anoto porque a cabeça aqui não funciona, ele pediu pra mim tá demonstrando como funciona, né, o mod de sujeira, né, mano, o Dirty Mod. Então, mano, eu vim aí, então, fazer uma visita pro bebão, ó, o bebão, ó, e aí, bebão, tá ali, boa? Mano, o jogo ficou tão liso, velho, porém, né, mano, é, eu acho que eu vou desabilitar alguma coisa aqui, ó, mano, raios solares, porque raios solares aí, e o FPS, né, mano, que ninguém merece, esse FPS do jogo não é real, né, mano, e vamos que vamos lá, vou mostrar o, né, mano, como é que funciona o mod da sujeira, e vou mostrar, velho, outra coisa pra vocês, o que eu preciso da opinião de vocês, meus brothers, é o seguinte, Ih, tá sem azulir, né, mano. Tá nada, ó, tá daquele jeito. O que eu preciso da opinião de vocês, parceiro, é o seguinte, mano, é em relação, é, a casa, mano, é assim, ó, pra qualidade do vídeo ficar desse jeito que tá agora, né, mano, a mansão, velho, pra gente dar a continuação da nossa série, né, mano, eu preciso saber se a gente continua com a mansão ou se a gente desativa ela, porque a mansão, igual alguns outros mods, né, mano, a gente tá com 20 mods, velho, a gente tá no total de 20 mods, e a mansão, ela, ela, ela deixa o jogo lagadão, tá ligado, e os loucos não tão aí, ó, achei que ia ter rachinha, mas, né, mano, achei que ia ter rachinha, mas não vai. Então, mano, eu vou mostrar a primeira parte aqui do mod, ó, tô chamando freio de mão aqui, ó, E aqui é o seguinte, mano, é, eu preciso saber se a gente continua com a mansão e a qualidade desce um pouco, né, ali, mano, tem uma queda aí, velho, de pelo menos de 8 a 15 fps gravando, né, mano, mas beleza, né, gasolina tá cara, né, velho, o diesel tá caro, mano, aí, até, até o diesel badarosca, né, mano, o diesel azul tá caro também. Então, meus brothers, ó, RL, você pediu pra ver, mano, tá aí, ó, quando você usar o Dirt Mod, né, mano, chama Dirt Mod, né, velho, eu vou ver se eu acho a descrição, eu acho o link e eu disponibilizo na descrição, beleza, mas se não você dá uma caçada aí também, mano, no Race Departament, ele deve ter. Você chegou aqui no balde, ó, você apertou a letra F, né, mano, ó, ele vai pegar a buchinha, beleza? Eu vou lá pra casa, mano, pra mostrar pra vocês de lá como é que funciona, né, mano, esse, o kit limpeza e porque a gente também tem um balde lá em casa, né, velho, que vem, beleza? Vamos que vamos, eu vou mostrar outro bug que tá dando aqui, ó, pra quem tá, tem, pra quem tem, né, o mod do Dust Manjá. Pra quem não tem, mano, me chama no Face aí, meu brother, eu vi que vocês estão com dificuldade, mano, eu ajudo vocês, mano, na hora que eu tiver um tempinho aqui, mano, eu mando um link da hora pra vocês aí, que vocês conseguem baixar pelo Nex, aí, mano, tem o seguinte, a gente tem o mod da ponte, né, mano, pra não ficar pegando, é, rua de terra, né, velho, então, chegou no mod da ponte, se liga. Tá sensacional pra curva, né, mano, ó, é louco, ó. Olha que o bolante escapou, né, velho, aí. O bolante deu ban aqui, mano, aí, ó. Só aqui tem o mod da ponte, né, mano. Só tem um problema no mod da ponte, né, mano. Ele ainda não tá sincronizado com o carro, se liga, ó. Aí, ó. Magulho da ban, mano, vai vendo, ó. É a mesma coisa que não tivesse nada, né, mano. Ou melhor, é a mesma coisa que tivesse, porém, as rodas, mano, não dão física, velho. E o carro fica como se ele estivesse em cima da ponte aí, ó. Bom, rapaziada, estamos em casa, né, mano. Faz tanto tempo que eu não venho aqui, moleque. E, ó, tem até o controle ali, mano. Vai vendo. O controle remoto em cima, né, mano. Eu vi já em alguns vídeos aí, eu ouvi falar sobre essa atualização, né, mano. Ó, quanto mais perto a gente chega do Satsuma, pode ver que a qualidade, né, mano, já, ela já fica, ele já fica um pouquinho... Mas tá que louco, mano, tem um controle remoto, velho. Um controle remoto e um CD, né, mano. Que CD é esse aqui, ó. JOLO. JOLO. Mano, mano, eu nunca liguei o computador, né, velho. Então, eu liguei uma vez aí, mano. Porque, pelo jeito, eu já logo peguei o vírus, né, mano. Você vê qual é que funciona esse controle aqui? Ah, moleque, vai vendo. Mano, vocês estão vendo aqui o que eu faço com isso aqui, mano? Ó, parece, acho que, uns canais aí, velho. Sei lá, o que é isso. Vou tirar ele aqui. E, mano, vamos lá pro que interessa, né. Então, quando você baixou o mod do Dirt, né, mano, o Dirt Mod. É... Você vai vir aqui no banheiro, ó. Vai ter... Ixi, mano, tem até um spray aqui, velho. Vai falar que depois eu te jogo fora. Tem até um balde aqui. Vai vir um balde aqui, tá vendo, ó. Baldezinho aí, maroto. Você, velho, leva lá pro seu Satsuma, pra sua saveira, né, mano. Eu não sei que carro que vocês estão. Mano, eu tô achando ainda, velho, que tá com muito... Mano, tá muito brilhoso esses bagulhos, velho. Raios solares, reflexos. Reflexos tem que ter floração, mano. E vou tirar o contraste, velho. Ó, melhorou, hein, mano. É, melhorou, ó. Você é louco. Tava estranhão, né, mano. Vocês me falam aí, velho. Se vocês querem o jogo com esses gráficos, mano, eu deixo nesses gráficos. Se vocês quiserem que a gente continue a série, que é o próximo episódio, já é a continuação da série, mano. Na mansão, a gente já vai continuar na mansão, beleza? Eu trouxe o nosso litro aqui pra cá, né, porque tava lá na mansão, mano. Eu desativei ela pra ver como é que ficava em questão de gráfico e o jogo ficou muito bom. Bom, pode ver aí que o nosso... Nossa saberusca, né, mano, está, velho, calamidade. Porque eu vim com ela até aqui, né, lá da mansão. Eu trouxe ela pra cá. E, mano, ela sujou inteira, velho. Pode ver, ó. É, mano, eu nunca vi ela sujar tanto. Então a gente pega o balde aqui, ó. Já passa aqui no vídeo, ó. Aquela passadinha de leve marota. Com o botão esquerdo do mouse, beleza, mano? Né? O vidro vai ficar um pouquinho embaçado mesmo, é normal, né? Acabou de lavar, ó. E, mano, a sujeira do personagem vai aumentar aí muito, beleza? Pode ver, mano, ó. Que é outro mod que é pesado, tá, rapaziada? Pra você ter um PC mais fraco, mano. Um PC mais barco. Eu não aconselho tá baixando esse mod aí. Porque é um mod que é pesado, o mod do Dirt, né, mano? Conselhos aí do nosso mestre, professor Ronaldinho. Beleza, beleza. Mas tá aí, ó. Mano, limpo, bonito, cheiroso, né, mano? Eu levantei ele pra vir pra cá. Esqueci de abaixar, né, na suspensão a ar. Mas, velho, eu prefiro andar com ele assim, mano. Porque no jogo, ele não tem muito esse lance de realidade, né, mano? O realismo dele em relação à jogabilidade, né, mano? Não é igual na rua. Na rua, com o carro rebaixado, você tem muito mais estabilidade. Você faz muito mais curva. No jogo, né, mano? Ou o Satzuma rebaixado, ou o Assaveiro, ele fica muito, mano... Ele, qualquer coisa, ele plana, né? Parece um carro que só cortou as bolas, não preparou o amortecedor e tal. Então, velho, parece realmente uma suspensão a ar, né, mano? Parece uns balões embaixo da roda. Beleza, beleza. Eu vou responder aqui pra galera, mano. O que perguntou os baratos no último vídeo, né, mano? Como sempre eu faço. E manda aqueles salves marotos. Bom, rapaziada, né, mano? Chegamos naquele momento de perguntas e respostas aí da galera, né, velho? Mano, a galera tem me perguntado, velho. Porque, né, alguns vídeos estão pegando poucas views e outros estão pegando mais. Mano, o YouTube aí, como vocês viram no vídeo do Ronaldinho, né, mano? O YouTube não tá notificando nem quem tá inscrito, velho. E nem quem, mano, é... Quem ativa o sininho, né, meus brothers? Então, ele tá aqui com esse bug aí, mano. Então, dá uma passada no canal aí de vez em quando. Que, mano, é daquele jeito, né, molecada? O bagulho, mano, o vídeo vai sair todo dia, mano. Independente de eu estar aqui, independente de eu estar na Flórida, independente de eu estar no Japão, vai sair vídeo todo dia. Beleza, beleza? Aí a gente tá pra dar um up na máquina aí, né, mano? Tamo, tamo, tá prestes a acontecer, velho. E, mano, vamos ver como é que roda, né, mano? Como o GQ falou aí, né, mano? Porque eu entrei em contato com ele, né, mano? Eu dei uma perguntada nessa parte aí de... Né, mano? De upgrades e tal. Tanto que a máquina que a gente tá rodando hoje, né, mano? Foi baseada na máquina dele. Ele me passou a configuração. Eu montei uma configuração igual, beleza? E aí agora tá vindo, né, mano? Uns upgrades aí com uma E9, né, mano? Uma RTX. A gente vai até ganhar um jogo, mano. O Battlefield V. Se vocês quiserem gameplay desse jogo, me falem. Porém, mano, é um jogo que, velho... Assim, ó, não tem muito a ver com o canal. O canal é baseado em carros e motores. É o que eu manjo, né, mano? É o meu trabalho da vida real. Então, é isso aí que eu tô fazendo. Beleza, beleza? Vamos que vamos. Esse vídeo não, mano. Mas esse vídeo aqui, ó. Cadê? O vídeo do caçando, né, mano? Cadê? Caçando aqui, ó. Esse aqui, mano. Esse vídeo aqui, velho. Eu acho, eu acho, né, mano? Que esse vídeo, tá, mano... Tá contendo conteúdo impróprio. Então, eu vou dar um dislike aqui, mano. Porque é o seguinte, moleque. Tá ligado? Ficou um vídeo meio macabro, meio maroto, né, mano? Então, esse aqui eu acho que tem que denunciar assim, mano. Então, ó. Esse vídeo aqui do canal do 90 Trades, moleque, ó. Mano, lançando polícia. Acho que ficou um conteúdo meio que sei lá, mano. Levou dislike, mano. Aí, ó. Eu sou troço, mano. Dislike agora, beleza? Então, é o seguinte, mano. Eu precisava mostrar isso aí. Porque, mano, depois eu fui assistir o vídeo. E ele ficou macabrão, né, mano? Só assassinato. Então, se você também tem a mesma opinião. Entra nesse vídeo aqui, ó. Caçando polícia, velho. E mete o dedo no dislike lá, beleza? Tamo junto, mano. Vamos aqui pros salves marotos, moleque. E é daquele jeito, né, mano? Mandei esse vídeo ontem. É... Então... Mano, aquele salve pro Clayton Silva, né, mano? Pro extremo, né, mano? Tatsuma Turbo. Ó, extremão. Tem que ser, né, mano? Pro Fortex. Salve, salve, né, mano? O Alex Bike Vlogs e Games, mano. Ledera o mod do Duster. É... Mano, me chama no Face aí que eu vou te ajudar, moleque. Me chama no Face aí, mano. Como todo mundo faz. É... Carlos Gaming BR, mano. Like, mano. Vídeo top rumo a 1.500 inscritos. Pode crer, né, moleque? Que, ó... É... Mano, o Balvinho tá crescendo do nada. Depois eu vou até olhar quantos inscritos a gente tá. Mas, mano, tá crescendo bastante. E só galera da hora, né, mano? Só galera que eu faço questão, como eu sempre falo. Os trauzinhos, mimadinho, moleque. Na moral, vaza play, velho. Porque eu não tô aqui pra arrumar, né, mano? Número de inscritos. Eu tô aqui só pra uma galera da hora. Pra galera aqui, ó. Que, mano, quer firmeza mesmo, tá ligado? Então eu caguei, mano, pra número de inscritos, velho. Eu tô contando é com vocês aí que tão comigo o tempo todo, trocando ideia, mandando... Né, mano? Mandando mensagem, caramba. É isso que me faz feliz, é isso que me agrada, né, mano? Tamo junto, Carlão. Obrigado pela mensagem. Você é o cara. Ó, o RL falou, mano, você pode fazer, por favor, um vídeo sobre o mod da sujeira do carro? Tá feito, moleque. Você pediu, tá falado, tá feito, mano. O LBR falou, mais sobre o Carly de Ford Speed 2019. O barulho tá louco, hein, mano? Tamo otimizando esse jogo aí. Tá ficando igual, é, mano? Eric GamerX, né, mano? Meu parceiro aí, velho. Fez um canal... Ó, ele fez um vídeo. O Eric, mano, esse cara aqui, ó. Entrando no canal dele, ele fez um vídeo de umas rodas novas pro Satsuma aí, mano. Então entra no canal do cara e vai ver as rodas. Eu instalei, deu certo, né, mano? Pode instalar. Vocês sabem que eu só falo se é verdade, se é real mesmo. Então pode instalar aí o último vídeo dele. Baixa o mod com o Save Game, rapaziada. Beleza? Você é um Getaway Driver, né, mano? Velho, todo mundo me fala, velho. No Getaway Driver. Mas, mano, assim, ó. Eu preciso assistir uns vídeos do cara pra saber, mano. Porque, assim, parecido. Eu já vi quem é, mano. Lógico. Mas parecido a gente não é, mano. Tá ligado? Isso não tem nada a ver. Nem no jeito de falar. Nem no jeito de fazer vídeos, mano. Mas... Tá todo mundo falando, né, mano? E Getaway Driver, né, mano? Pra quem não sabe, inglês é piloto de fuga, né, mano? É, velho. É nóis, né, moleque? Tá ligado, né, mano? Ó. É... O RL falou que vai baixar o top da hora. RL, tamo junto, né? O Levi aqui. O Everson, mano. Aquele salve. Tá sempre presente, moleque. Da hora, né? O Samuel Drive tava meio subindo porque quebrei meu braço. Puta, mano. O que que aconteceu? Fala aí pra gente, velho. Você já deve ter respondido. Eu vou olhar. O Jailton Lima, segunda, né? Que salve, Jailton. Você é fã, velho. Aqui o carão já trolou, né? Falou que essa vez não vai ganhar. Lógico que essa vez não vai ganhar. O Vinny Play, mano. Que é o cara que fez a nossa intro, velho. Pra você que quer fazer uma intro chavosa, contrata o Vinny Play, mano. Tá ligado? Moleque, vocês viram aí, ó. Pela intro, vocês já viram aí que o bagulho é louco, né, mano? É... O Rafael Elias. Vídeo top, mano. Tamo junto. Tamo junto mesmo, moleque. Junto misturado. É nóis. Obrigado, obrigado pela força, mano. Tamo daquele jeito. MG13BR, né, mano? É só colar o ponteiro do... É só colando, né, moleque? É o bagulho é louco, né, mano? Tamo junto, MG. É nóis. O L. Alemão, traz, né, mano? O Eurotrunk Simulator. Vou trazer sim, mano. Você me deu umas dicas aí. Legal, L. Obrigado. Eu vou trazer o Eurotrunk pra vocês. Me falem os jogos que vocês querem, mano. Que aí me ajuda bastante, beleza? É... O Cleitão Silva falou. Você me deixa feliz. E você me deixa feliz também, Cleitão. Você é louco. É... O João Otávio. Salve, Alemão. Tamo junto. Salve, João. É nóis, né, mano? O Celidão Gameplays. Primeiro like, primeiro comentário, mano. Da hora, Celidão. É nóis, né, mano? O Igor da... Gabriel perguntou. Você pode conversar comigo no FaceJet. Eu adicionei. Tô esperando você me mandar mensagem, mano. É... O Eric Douglas dos Santos. Mano, faz um racha com o Ronaldinho no multiplayer. Entre o carro do Mechanic e o Dunst, mano. É aí que, mano... Falei com ele ontem sobre isso. Sobre a sua mensagem. E nós vamos fazer sim, velhão. A gente só tá esperando aí, mano. Mano, é... Atualizar um bagulho lá que ele tá fazendo na máquina dele. E aí a gente já vai trazer esse conteúdo sim. Eu gravando por aqui e gravando por lá. Beleza? É... Fabrício Games. Alemão, você pode me falar como você expressa lá no mod. Me chama no Face. Já falei, mano. Eu ensino vocês aí passo a passo. Não tem problema nenhum. Beleza? É... Gabriel Gamer. A mesma coisa. Aquele salve, irmão. É... Rafael Elias. Tamo junto, né, mano? O Antônio Cássio perguntou, mano. Salve. E o sorteio do My Summer Car, né, mano? Respondi pra ele. Brother. Tá pra sair, né, mano? Eu tô esperando ainda, velho. Eu receber da máquina que eu vendi, né? O PC antigo eu vendi pra um brother, né, mano? É... Pra um mano aí que tava na necessidade, né? Pelo que me parecia. E agora ele vai me pagar agora em janeiro, mano. E eu não vou dar só três, não. Eu vou dar mais, moleque. Só que é aquilo. É o que eu falei, mano. Se tiver aqui por causa de sorteio, velho, no canal, mano. Por favor, né, mano? Você tá no canal errado. Mas não é o caso do Antônio Cássio. Ele só perguntou. Beleza, Antônio? Tamo junto, moleque. É nóis. É... Vai sair, moleque. Relaxa aqui, mano. Se eu falei, velho. Eu não tô ganhando nada. Meu canal não é monetizado. Eu não quero monetizar o canal pra não ter propaganda no meio dos meus vídeos. Né, mano? E aquilo, velho. Se eu falei um bagulho, eu vou fazer, mano. Eu não tô aqui pra ganhar inscritos. Eu tô aqui pra ajudar vocês. Como eu faço aí e dou algumas coisas pra galera. Eu pesquisei aí no Face, mano. Perguntei lá quem tinha o My Summer Car Pirata e quem não tinha, né, mano? Por quê? Até eu tava esperando a resposta da galera pra ver algumas pessoas que eu vou presentear, né, mano? Agora no final do ano, no começo do ano, com o My Summer Car, mano. Porque eu não... Eu acho que, mano, se tá no meu alcance, não custa nada eu fazer, entendeu? E eu quero ver a galera toda feliz, mano. A galera aí que me deu ideias de criar o canal, né, mano? Enfim. O Matheus Gamer falou 160 milhas igual a 257 km por hora. E eu falei que 160 milhas são 260, Matheus. Mas é porque quando você passa de 200, meu brother, é tudo igual, mano. Tá ligado? De 200 a 299. Se você já andou nessa velocidade na rua, mano, você tá ligado, velho. Mas obrigado aí, mano, pela correção de 3 km por hora, Matheusinha. Tá ligado? Você é o cara do Google, mano. Tamo junto, moleque. Sempre que lê nos comentários, eu instalei lá aquele like pra você, moleque. Da hora, moleque. Sem palavra, você é, mano. É nóis, mano. E é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, mano. O que eu tinha pra falar era isso. Então, por favor, coloquem aí nos comentários se a gente continua, né, mano? Ou não com a nossa série na mansão com a nossa série na mansão e a qualidade um pouquinho, né? Com um pouquinho menos de FPS ou se a gente continua, né, mano? A série da casa nova ou, mano, da casa do bebão ali. A gente compra a casa de volta. Vocês que sabem, esse vídeo é mais pra isso. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano. Com um pouquinho. Obrigado.